Olá minha gente, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um risoto de parmesão super saboroso, praticamente é uma unanimidade, todo mundo gosta de um bom risoto de parmesão a receita, risoto, originalmente da Itália, da região lá da Lombardia, no norte da Itália e é unânime praticamente, no mundo todo hoje em dia se faz risoto, todo mundo adora vários tipos de risoto hoje nós vamos fazer o risoto de parmesão, combina com uma boa carne, um bom molho, vamos dizer assim um molho escuro, um molho madeira, e aí vou passar para vocês a técnica, como eu costumo dizer o importante é você aprender a técnica, e aí você vai fazer o risoto da maneira que você quiser fazer um risoto de brócolis, que nós vamos ter também o vídeo, a receita, risoto de fungue são vários tipos de risoto, podemos fazer também um risoto com tomate seco fica super saboroso vamos lá, sem muita demora, vou passar para vocês como é que nós vamos fazer o nosso risoto existe o arroz próprio para risoto, é um arroz que tem muito amido, então vai criar uma cremosidade principalmente no final, quando você coloca uma boa manteiga risoto tem que ter a manteiga no final, o italiano faz com muita manteiga aí eu trouxe até um arroz parbolizado, só para vocês verem a diferença da cor vou aproximar aqui para vocês verem como é diferente um arroz normal de um arroz para risoto veja como é diferente, o arroz arbóreo, é um arroz bem branquinho, pequenininho tem muito amido, ele vai crescer também quando a gente for fazer o nosso risoto e um arroz normal parbolizado, que a gente usa em várias preparações mas que não combinaria para fazer o nosso risoto vamos começar bem rápido, vamos fazer um caldo de legumes para dar sabor ao nosso risoto existe um vídeo também nosso, só mostrando como é que é feito o caldo de legumes que a gente usa o mirapuá como é que é o mirapuá? é 50% de cebola, 25% de cenoura e os outros 25% pode ser de alho poró ou aipo hoje eu vou usar o alho poró, como é que a gente vai cortar? simples, não precisa ter muito detalhe mais ou menos isso, vou colocar um pouco mais dessa cebola e mostrar para vocês como é que é um mirapuá está vendo aqui pessoal, isso aqui é um mirapuá 50% de cebola, 25% de alho poró e 25% de cenoura é a proporção, logicamente que não precisa estar pesado então vamos lá, não precisa ser pesado é só de olho realmente a gente ver nós vamos agora dar uma pequena refogada um pouco de azeite, não muito, não há necessidade as nossas cebolas as cenouras e o alho poró quem notar esse paninho aqui úmido, molhadinho isso aqui é uma dica que eu dou para a nossa tábua não ficar escorrendo na bancada então a gente coloca um panozinho, papel toalha, um pouquinho molhado e ela faz com que a nossa tábua segure na bancada para a gente não se cortar é uma dica então aqui rapidamente, não precisa muito tempo a gente vai deixar aqui um minuto só, no máximo e vamos jogar aqui, nessa quantidade que eu tenho aqui eu vou jogar aproximadamente 2 litros de água 2 litros a 2 litros e meio esse caldo aqui talvez seja suficiente para fazer esse risoto nós estamos fazendo uma quantidade de 200 gramas que seria uma porção para 2, no máximo 3 pessoas e o caldo, sobrando ele, a gente tem condições de porcionar congelar congelado dura 2, 3 meses, sem nenhuma dificuldade e na geladeira você pode guardar por 4, 5 dias e usar em outra preparação esse caldo a gente usa caldo de legumes com o mirapuá em várias preparações então aqui já está suficiente eu já posso acrescentar a água aqui qual é a dica aqui? nesse caldo de legumes não vai sal nem pimenta a gente não tempera porque a gente vai temperar a preparação que a gente vai fazer se eu vou fazer um risoto eu vou temperar com sal e pimenta na hora que estiver fazendo o nosso risoto lá com o arroz então aqui está pronto já vou colocar a água eu já tenho aqui uma água que já está pré-aquecida vou só tomar cuidado para a gente não se queimar e vou jogar aqui qual é a outra dúvida que pode ter? quanto tempo vai durar isso aqui? de 40 a 50 minutos não há necessidade de ser mais às vezes meia hora já é suficiente mas como eu estou fazendo uma quantidade um pouco maior eu vou deixar isso aqui por 40 minutos e aí a gente vai reservar o caldo vamos lá vamos começar a fazer o risoto 40 minutos depois o caldo pronto vou desligar e aí a gente já pode começar a temperar o arroz que a gente vai começar com a meia cebola em axê pode ser em brunoásio que seria os cubinhos dois dentes de alho e um pouco de azeite para a gente começar vou mostrar para vocês colocar aqui aproximadamente uma colher de sopa de azeite a meia cebola nós vamos deixar a cebola aqui na frente do alho na faixa de uns dois minutos porque a cebola leva mais tempo do que o alho lembrando que o caldo a gente fez sem sal e sem pimenta nós vamos temperar o risoto então quando eu estiver colocando o caldo para cozinhar o arroz e a gente vai fazer o sal e a pimenta pronto já dá para colocar o alho vou colocar aqui na faixa de uns dois dentes de alho o arroz a gente está fazendo 200 gramas seria uma porção para duas a três pessoas vamos deixar aqui mais um minuto acompanhando para o alho não queimar e aí a gente entra com o arroz e em seguida o vinho e depois o caldo pronto, vamos lá já dá para a gente colocar o arroz vamos dar uma boa misturada aqui pessoal, essa é a hora do vinho como a gente está fazendo uma porção para duas a três pessoas não há necessidade de muito vinho em torno de 100 ml é suficiente coloca o vinho dá uma boa refogada aqui o calor vai evaporar o álcool e a gente já começa a colocar o nosso caldo quanto tempo vai levar esse risoto? de 10 a 12 minutos aí a gente vai finalizar com o parmesão ralado e manteiga risoto tem que ter a manteiga a manteiga que também vai dar a cremosidade juntamente com o arroz próprio para risoto que tem muito amido e essa mexida que a gente está dando aqui esse cozimento vai soltando esse amido e vai ficando a cremosidade não vamos servir um risoto muito cozido todo risoto é servido ao dente então a gente vai mexendo fogo baixo e vai acrescentando o nosso caldo aqui a gente vai acompanhando não deixa secar para não queimar e vai acrescentando o nosso caldo e vai mexendo a panela que eu estou usando é uma panela de fundo triplo ela acumula muito calor dependendo do seu fogo se não der para baixar muito não tem problema você vem desliga um pouco e continua mexendo e vai colocando o caldo a medida que vai secando pessoal essa hora a gente já pode colocar a nossa pimenta eu vou colocar a pimenta do reino branca mas pode ser a preta se você não tiver a branca por que eu estou usando a branca? porque o arroz é branco aí para não se destacar muito a pimenta eu estou usando a pimenta branca mas pode usar a preta também e o sal o sal a gente vai controlar porque como é de parmesão já tem muito sal no queijo parmesão já é bastante salgado então não vamos colocar muito sal no início não pessoal importante qual é a dica quanto de água colocar quanto de caldo você vai colocando aos poucos para você não de repente colocar muito caldo e você não conseguir dar o ponto e quando vai diminuindo o caldo você começa a perceber que o arroz está já seco mas não está pronto porque não deu os 10, 12 minutos quando você com a espátula você passa assim e vê que o fundo também já está secando é hora de você colocar um pouco mais de caldo está vendo esse? ainda tem caldo suficiente que dá para a gente ir mexendo então daqui a pouco eu vou colocar mais uma concha porque também não está no ponto e risoto a gente tem que experimentar aliás como toda receita a gente tem que experimentar para ver o sal a pimenta então o arroz é fundamental a gente daqui a pouco eu vou dar uma experimentada para ver se ficou no ponto está vendo pessoal? com a espátula quando eu passo assim você vê que está seco então a gente não pode deixar queimar então eu venho aqui agora e mais uma concha do nosso caldo e vamos mexer esse ponto aqui já está aproximadamente uns oito minutos então está quase dez, onze no máximo doze minutos e a gente vai finalizar com o parmesão e a manteiga vamos lá dez minutos eu já experimentei o sal e o arroz vai finalizar agora mais dois minutos no máximo três e agora a gente já pode entrar com o nosso parmesão que vai finalizar exatamente com o parmesão aqui tem aproximadamente duzentos gramas de parmesão ralado ralei agora e deixei um pouquinho para finalizar o prato na montagem então eu já posso acrescentar aqui é um risoto de parmesão a gente vai colocar bastante parmesão então a conta do parmesão seria essa eu posso até desligar o fogo por conta da panela de fundo triplo e agora pessoal importante a dica a manteiga ela estando gelada dá mais cremosidade eu estou colocando aqui também aproximadamente duas colheres de sopa de manteiga ah chefe Zeca é muita manteiga é não o italiano usa muita manteiga nos risotos é a característica do risoto é a manteiga no final aí se você está fazendo um risoto de parmesão logicamente que vai o parmesão também aí tem risoto de brócolis tem risoto de tomate seco tem risoto de funghi que aí cada um tem sua técnica importante é você aprender a técnica como eu costumo dizer quem ainda não se inscreveu no canal aproveita agora para se inscrever dá o like o like é importante compartilhar com seus amigos pessoal veja que cremosidade está eu já desliguei inclusive o fogo há mais de um minuto então eu posso ligar aqui o fogo mais um pouquinho mas você veja que ele está pronto você abre aqui consegue ver o fundo fácil sem nenhuma dificuldade e vou desligar para a gente não queimar pessoal vou fazer uma limpeza aqui colocar um prato aqui fazer uma finalização para mostrar para vocês pronto agora finalizando um pouco de parmesão por cima e está pronto o nosso risoto de parmesão pessoal tudo de bom fiquem todos com Deus até o próximo vídeo grande abraço a todos valeu tchau